O que é a campanha? 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 Estamos todos aqui. Último projeto. Vou mostrar o último. Parte da campanha também, ou seja, da mesma campanha PS7, queríamos fazer um projeto completamente inovador, uma experiência e começou por criarmos uma instalação na Rússia num centro comercial e viemos com esta ideia de Imagination Machine. Parte da mesma campanha. O que é que é isto? Basicamente criámos uma instalação em que as pessoas poderiam se sentar nesta cadeira e com a nova tecnologia de uma marca que chama-se Neurosky, que criam uns impulsos que lêem as nossas mentes cerebrais que injetam um impulso e injetam uma atividade para este globo. Ou seja, com o poder da nossa imaginação eu posso controlar este avião neste globo e se eu em 30 segundos chegar ao meu destino caio em uma viagem. Ou seja, houve um processo de colaborar com uma companhia que foi a TelArt em que estivemos a fazer o protótipo durante 6 meses perceber como é que esta tecnologia funciona. Desde do UX tivemos que fazer o design estivemos envolvidos no design gráfico do experience do som tudo e mais uma coisa e como funcionava uma pessoa chegava a esta cabine escolhia o sítio onde queria viajar e tinha um processo de calibração ou seja, o processo de calibração consistia em uma pessoa olhar para a imagem escolhia a imagem escolhia o destino focava, ou seja, este brain sensor está conectado com a nossa testa com a orelha ou seja, está conectado com esta atividade a pessoa escolhia o destino e depois concentrava-se e tinha 30 segundos para mover este avião se essa pessoa chegasse lá durante 30 segundos focada ganhava uma viagem ou seja, foi a loucura no shopping mall 4 horas pessoas na fila e vou mostrar o projeto Meu nome é Tatiana e eu sou profissional e domo-hajei eu sou profissional eu sou profissional e eu sou profissional porque eu nunca viagem eu nunca viagem eu nunca viagem eu nunca viagem eu sou profissional e meu amigo já viveu 17 anos quando eu penso em Rima eu primeiro eu sou profissional eu sou profissional eu sou profissional e acho que oquean e acho que oquean é cimão cimão e e e e e e e e oquean e oquean é oquean e e de e O 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 que é interessante pensar em que as pessoas sonham de um lugar que querem ir, que eles não têm ido antes. Porque eles precisam criar uma imagem mental de esse lugar e concentrar nisso para o longo do jogo. Eu me lembro de Barcelona, Ispania, eu me lembro de esse lugar onde meu amigo Andrei. Eu me lembro de um momento, que eu preciso comprar uma água, e tudo foi para o cachorro. Eu estou em absolutamente louco, eu não acredito. Eu ganhei o bíleto para Londres e eu volto. Vocês não acreditaram? Diga-me, diga-me. O antigo dizia que se você consegue sonhar, você pode fazer. E esse caso é verdade. Se você realmente se concentrar no seu marido, você pode ir lá. E o que aconteceu, que não estávamos mesmo à espera depois de fazer esta campanha, que recebemos resultados do cliente há cerca de dois dias por e-mail, e o que aconteceu com as sessões no site de compras de 38%, as vendas de aviões de viagens até de 20% depois da campanha, e em geral teve um increase de 30% no site. ou seja, isto foi como se fosse ficámos todos chocados, não estávamos à espera do resultado. E pronto, brevemente vou estar a trabalhar... Quem é que joga FIFA cá? Pronto. Só pés. Só pés. Vou estar a trabalhar no próximo FIFA 2016. Ou peço o nosso projeto, o próximo. E queria deixar aqui também uma frase inspiradora também, que vem da Wyden, que é Fail Harder. Acho que nós temos mesmo de tentar, é urgente tentar, com muita força e muita garra, nunca deixarmos desistir e temos que fazer o máximo. Se pensarmos numa ideia e acreditamos na ideia, pá, bora, bora puxar o cliente. E com isto também, ao mesmo tempo, é dizer também a Portugal para usarmos coisas diferentes. Não usamos sempre os mesmos realizadores, não usamos sempre os mesmos criativos. Acho que temos que experimentar coisas diferentes, temos que tentar coisas novas. É urgente fazer o inesperado. Obrigado.